Mas então, vamos então começar a aula. Eu comentei com vocês sobre a jornada da renderização, que é o meu método, que aqui vai do início ao fim. Como fazer um render realista tá resumido exatamente nessa imagem. Então entenda que pra fazer uma imagem realista, você não vai precisar estudar apenas uma coisa. Vai ser uma sequência de fatores. E hoje especificadamente, trabalhamos nesse pilar daqui, que é o pilar do material. Então vamos lá. Quando você vai fazer uma renderização realista, você vai buscar sempre estudar componentes que deixam o seu render mais realista, correto? Faz sentido. Porém, também existe um outro fator importante de você entender, pra poder você conseguir também chegar a uma imagem mais realista, melhorar a qualidade de suas apresentações, que é os vilões do realismo. O que você não deve fazer, onde você deve prestar atenção pra que você não estrague a sua renderização. E aqui existem alguns vilões do realismo. O primeiro é usar blocos ruins na sua cena, literalmente blocos de baixa qualidade, mal modelados. O mau posicionamento da câmera é outro fator que as pessoas às vezes não conseguem entender, que um posicionamento profissional faz toda a diferença pra que você tenha aquele aspecto realista na sua renderização. E não usar a luz natural corretamente, um jogo de só e sombras. E eu abordei um pouco desse assunto ontem, na live de ontem. E o último, que é o nosso tema raiz hoje, será sobre texturas. Texturas de baixa qualidade e especificadamente texturas remendadas. O que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, vai ser algo que quando eu descobri, eu fiquei tão, mas tão feliz, me deu a possibilidade de personalizar ainda mais o meu projeto. Então vai ser uma dica simples, mas muito importante, que já me ajudou diversas vezes a deixar meus renders mais realistas. Mas então, sobre essa questão das texturas remendadas. Eu digo pra você, uma textura remendada literalmente mata qualquer material realista. E você precisa entender que quando você vai criar um material realista no seu projeto, ele começa não necessariamente no V-Ray. Ah, Inna, como é que eu configuro um material XYZ no V-Ray? Antes eu te pergunto, ele tá bem configurado no SketchUp? Principalmente se for uma textura mesmo, porque tem cores sólidas. Que às vezes você, por exemplo, nessa imagem daqui, tem as cores sólidas do móvelzinho. Tem a cor sólida preta, tem a cor sólida do abajur. Mas aí tem a textura do papel de parede, tem a textura, às vezes, de uma roupa de cama. E essas texturas, elas precisam ser de qualidade, senão elas estragam o seu render. Elas precisam ter uma resolução boa e, principalmente, não ter remendo. Então eu deixei aqui esse recado pra vocês. Matérias realistas não é só a configuração do V-Ray. Antes de entrar no V-Ray, é necessário dar um passo a passo anterior pra escolher corretamente as texturas do seu projeto. E o que seria essas texturas remendadas, né? Eu trouxe aqui um exemplo bem claro aqui pra vocês. O exemplo nítido de que é uma textura remendada e outra não. Desse lado esquerdo, nós estamos vendo uma textura literalmente remendada. Que é onde você vê esse encontro de uma imagem com a outra. E do lado, você vê uma textura contínua, sem remendos. Isso permite que sua imagem fique muito mais realista. Esse tipo de textura mata o TSD. Então, você colocou a textura no seu SketchUp e você percebeu que ela ficou assim? Corre! Foge pra resolver. Aí, ou você muda essa textura ou você faz algo que eu vou ensinar justamente nessa aula. Porque o que acontece? Muitas vezes você acha a textura correta pro seu projeto. Nossa, ainda eu achei o tecido da cor que eu queria, do jeito que eu queria e tudo. Mas, poxa, ela tá assim, remendada. Como é que eu faço pra poder melhorar e tornar ela assim, contínua? É exatamente o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, aqui tá uma explicação visual exatamente da diferença de uma textura remendada pra uma textura aqui uniforme, certo? Então, eu vou abrir aqui, novamente, meu mapinha mental. E aí, eu vou começar agora a te dizer algumas dicas de como pesquisar texturas de qualidade. Porque você começa a fazer o seu projeto, certo? Lá tá você imaginando todo o seu projeto. E você começa a imaginar quais são as texturas que vão ter no seu projeto. Quais são, ah, o piso vai ser de cimento queimado, ah, vai ter um papel de parede X, Y, Z, vai ter um tecido assim no estofado, a cortina vai ter tal material. Você começa a pensar nos materiais. E como é que você adiciona esses materiais no seu projeto? Você tem que ir na internet, buscar as imagens desse material e adicionar no seu projeto. E quando você vai na internet buscar a imagem dos seus materiais, aqui eu vou te dar algumas dicas. A primeira dica é, vá em sites que lhe permitam encontrar texturas de qualidade. Quais são dois sites que eu gosto muito? São esses dois. SketchUpTexturyClub.com barra texturas e o Textury.com. Então, eu abri eles aqui pra já deixar aqui bonitinho pra gente. Esse aqui é o Textury.com. Porém, apesar dele ser um site que eu gosto muito, ele tem texturas muito legais pra poder a gente usar e de alta qualidade, ele atualmente, ele tá passando por um processo de manutenção. Então, você infelizmente não vai conseguir baixar ele. Mas, pá, então por que se eu não vou conseguir mexer nele, Ina? Por que que tá me mostrando ele? Porque eles tão passando por um processo de manutenção temporária. Em breve eles vão retornar ao normal e aí você já vai ter essa informação de quando você quiser pegar as texturas. Vou pegar aqui, por exemplo, um concreto. E aqui ele vai dar uma opção de diversos tipos de concreto. Eu vou pegar essa primeira opção chamada aqui Bear. E aí eu vou entrar aqui e ele vai me entregar uma relação de concreto que eu posso usar no meu projeto de diversos tipos. Ele foge, muitas vezes, daquelas texturas padrões que você acha no Google. Eu acho isso muito legal deles. Ele dá uma imagem realista. Você não vai conseguir baixar com resolução Full HD, alguma coisa assim. Você vai precisar, pra poder você fazer o login gratuito, vai ser só nesse valor de 1024x104. Porém, mesmo assim, já é uma textura de boa resolução. Então, pra você conseguir baixar, é necessário você se registrar aqui no cantinho. E o registro atualmente não tá funcionando porque eles estão em processo de manutenção. Mas aí vocês conseguem fazer o download dessas materiais. Um outro site que eu gosto muito é o SketchUpTestory.com.br Que é um site muito bom também, que eu sempre gosto de pegar aqui alguns materiais. E aí ele aparece aqui materiais de arquiteturas, background, materiais de texturas diversas, tá vendo? Elementos naturais, até paisagem. Isso aqui é muito legal pra poder você colocar céu, pra você colocar uma paisagem de uma cidade. Então eles têm materiais bem interessantes aqui também pra você usar no seu projeto. Você observa que tem vários tipos de texturas, né? Stone walls, e aí você entra aqui. Aqui também é necessário fazer o login. E é o mesmo processo. Pra poder você baixar, às vezes, uma textura de muita qualidade. Você vê que tem grupo sobre grupo, eles são realmente bem segmentados aqui. Pra você baixar a da Full Resolution, né? Você só consegue se você for Premium. Mas você também consegue fazer o download gratuito. Só se você fizer o login. Muitas vezes, eles até entregam os mapeamentos do material. Então vale a pena também, porque fica bem bacana aqui quando você usa material de qualidade. Segunda dica que eu te dou é, no Google, busque pela sua textura em inglês. Porque é natural. Por exemplo, tecido estampado. Você chega aqui no Google, escreve tecido estampado. E vai lindamente aqui no Google Imagens. E pesquisa pela sua textura. Você já vai ter uma quantidade bacana de opções. Mas aí, eu peço pra você também expandir sua mente. Trazer mais uma nova possibilidade de pesquisar texturas. Você vem aqui, no próprio Google. Você coloca aqui, tradutor. Ah, não sei inglês ainda. Não tem problema. E hoje em dia, você chega aqui, bota no tradutor, coloca tecido estampado. Ele pega aqui e te entrega exatamente o nome que você deseja. Aí você pega aqui, bonitinho, o nome em inglês. Coloca aqui. E aí, você pesquisa nas imagens. E aí, você tem uma nova relação de imagens aqui, certo? Então, essa foi a minha segunda dica. Na hora de você buscar sua textura no Google, busque pela textura em inglês. E a terceira dica é, quando você pesquisa em inglês, use a palavra seamless no final. O que significa seamless? Deixa eu ver aqui. Seamless significa... Aqui tá desatado, mas o objetivo que eu quero mostrar pra vocês é sem costura. Sem emenda. Ou seja, esse é um tipo de textura que tem emenda. Esse é um tipo de textura seamless, que não tem emenda. Portanto, quando você for fazer sua pesquisa em inglês, uma dica extra que eu te dou é você pegar e colocar o seamless no final. Você pode botar simplesmente assim. Também funciona. Então, você encontra uma nova variedade de opções. Buscou em inglês, colocou a palavra seamless no final, e agora vem uma última dica muito bacana, que é, no Google Imagens, vai em ferramenta tamanho grande. Você, ou seja, aqui no Google Imagens, Google Imagens, você vem aqui do ladinho e clica nessa opção aqui chamada ferramentas. Você clicou aqui na ferramentas, vai aparecer uma relação de configurações aqui embaixo. Você vem aqui em tamanho. E nessa opção, você coloca aqui grande. Uma vez que você faça isso, você vai se deparar com uma nova relação de texturas, que elas estão como seamless, ou seja, isso não é garantia, tá? Quando você coloca o nome seamless no final, existe a possibilidade maior de você encontrar texturas sem remendo. Mas isso não é 100% garantido também. Mas em compensação, quando você coloca o tamanho grande, veja que a resolução aqui da sua textura, ela fica maior. Essa aqui acabou saindo menorzinha. Ela deve ser essa daqui, ó. 2 mil, até quase mil. E aí você acaba encontrando texturas com mais qualidade também. Portanto, dessa forma, você consegue expandir sua possibilidade de buscas e trazer mais materiais para o seu acervo, certo? Acontece que, para os meus alunos, eu também já entrego como bônus para eles, no treinamento, 1.500 texturas de qualidade para que eles já possam usar no projeto deles. Eu mesma uso muito todas as texturas que estão lá. São texturas que eu uso realmente no meu dia a dia, nos meus projetos. Mas aí agora deixa eu contar uma história para vocês. Teve um dia, eu estava fazendo 3D para uma arquiteta, ela pegou e me pediu para poder eu pegar e colocar um determinado tecido específico no 3D. O que acontece é o seguinte. Uma das grandes vantagens de fazer o seu 3D, você tem a possibilidade de, literalmente, personalizar ao máximo e dar realmente para o seu cliente, o seu professor, aquilo que você está escolhendo para o projeto. Ou seja, tecidos de estofados, tecidos de cortinas, por exemplo. Aí essa arquiteta pegou e virou assim para mim, Aina, eu gostaria de adicionar uma textura determinada, um determinado material, é possível colocar um 3D para que o cliente veja exatamente como é que é. Aí eu falei, é, faça o seguinte. Vá lá na loja e tire uma foto do material que eu quero colocar no 3D. Geralmente eu faço uma recomendação para as pessoas que trabalham na loja, eu falo, ó, faça o seguinte, vá para um local iluminado, pegue a câmera, coloque de forma paralela ao tecido, às vezes é um revestimento específico que às vezes você não acha fácil na internet, você tira a foto e joga da foto para o seu 3D. Eu peço para poder ela enquadrar direitinho. Recebi essa imagem da arquiteta. Ela me mandou essa imagem. Na verdade essa imagem estava um pouco maior, eu simplesmente recortei ela, mas eu não consegui encontrar a original. Ela pegou aí, né, um tecido é esse, veja aí se dá para poder você colocar no 3D. Isso super dá, eu super recomendo, porque isso vai personalizar o seu projeto. O cliente vai ver literalmente aquele tecido que você escolheu, às vezes aquele material específico, e isso é muito legal. E aí pegou, me mandou esse tecido, eu estava super animada, falei, ah, que legal, vou colocar o tecido aqui, vai ficar super legal o 3D, porque vai ficar mais realista ainda. E aí o que acontece é o seguinte, eu vou pegar essa cadeira aqui, selecionei o material dele, e eu vou adicionar aquele tecido para vocês darem uma olhada, certo? Eu vou apertar aqui no Asset Editor do V-Ray, existem algumas formas de você trocar a textura do material aqui. Existe por aqui, pelo SketchUp, existem pelo menos duas formas diferentes de você trocar a textura existente aqui no SketchUp do seu projeto. A primeira é você pegar aqui o Punta Gotas, selecionar o material, ele vai aparecer aqui em cima, você vem em editar, aqui do ladinho, e aqui você vai ver exatamente a textura que está selecionada. Então você depois vai clicar nesse ícone daqui do lado, e aí vai abrir essa nova janelinha. Quando abrir essa nova janelinha, você vem, escolhe a nova textura que você deseja, e automaticamente vai ser substituída. A forma de fazer a mesma coisa pelo V-Ray, é você simplesmente clica nesse primeiro botão do Asset Editor, vai abrir essa janela principal. Logo nesse primeiro painel, é o painel dos materiais, você vai se deparar com o material que está selecionado no momento, e aqui, nessa barra de ferramenta, você vai ver que vai ter um layer chamado V-Ray BRDF, e vai ter logo abaixo algo chamado Diffuse. Esse é o layer da cor sólida, que é a cor aqui, ou da textura. E a textura, ela é adicionada nesse quadradinho, que se chama Mapa. Mapa é o direcionador do efeito que você quer dar no seu material. Ou seja, essa opção aqui do Diffuse, ela serve para definir a cor ou a textura do seu material. A cor você define por aqui, a textura você define por aqui. Como é que faz com a textura? Você clica nesse quadradinho azul, vai ter uma textura aqui, nesse íconezinho aqui do lado, vai aparecer a relação de mapas existentes para poder você adicionar. Às vezes é difícil de entender esse conceito de mapa, quando você está no começo, mas não se preocupe, porque você vai se acostumando com o tempo. Existe esse mapa do Bitmap, é o mapa da imagem. Ele tem até a imagenzinha aqui, que é quando você adicionou uma determinada imagem. Então, quando você abre, vem aqui, aperta nesse quadradinho e abre, vai estar a sua imagem, a sua textura que você adicionou, e aí você clica nesse ícone daqui para poder mudar a textura. Então, você, puf, clica aqui, vai abrir a mesma janelinha se você tivesse clicado no outro ícone aqui do SketchUp, tá? É o mesmo caminho. Então, eu vou aqui adicionar a textura que a gente me enviaram, apertei aqui, vou apertar no back, e olha só, ela ficou toda desconfigurada. Vou mostrar aqui para vocês, para poder vocês perceberem um pouco melhor como é que ficou o estrago da coisa. Olha só, essa textura está realista? Não está, né? Ela está muito parecida com a de cá. O que foi que aconteceu? Finalmente, eu descobri uma forma incrível de resolver esse problema. Saca só, existe um programinha chamado GIMP, essa vai ser o ponto alto da aula. Pega o papelzinho, a caneta e anota, que isso vai ser bom. Como resolver a textura remendada? Muitas vezes, você vai estar exatamente nessa situação. Você fala, meu Deus, como é que eu resolvo? Ah, lembrei que a Inna me deu uma solução muito boa. Que solução foi essa? Você vai baixar um programa chamado GIMP. Esse programa é muito bom. Você vai nesse site aqui, chamado www.give.org.downloads. Se você digitar no Google GIMP, você já acha esse link aqui bonitinho. Que é esse site aqui. Você vai cair exatamente aqui, ó. GIMP.org.downloads. Certo? Você pega e entra aqui. E aqui, você vai ver esse botãozão laranja. Você clica aqui, baixa ele e instala no seu computador. Ele é gratuito. Pode baixar sem medo de ser feliz. Que é muito bom e eu recomendo bastante. Uma vez que você baixe esse programa, eu vou abrir ele aqui no meu computador. Pra vocês verem. E eu vou mostrar o milagre que ele faz. Vou mostrar aqui. Aqui, ele abriu. Certo? Uma vez que ele está aqui aberto, você vem... Ah, uma forma muito mais fácil. Você simplesmente pega a sua textura que você quer melhorar e arrasta ele aqui pro GIMP e ele vai abrir aqui. Bonitinho. Tá aqui a sua textura. Uma vez que a sua textura esteja aberta no GIMP, você vem aqui em filtros. Clica aqui em filtros. Em seguida, você vem em mapa. E depois você procura por essa opção chamada mosaico perfeito. Então, a gente vem aqui em filtros, mapa, mosaico perfeito. E aí você viu que alguma coisa estranha aqui apareceu. Você aperta aqui o OK. Beleza. E agora vem uma opção muito importante. Eu venho aqui em filtros, mapa, mosaico perfeito. E agora vem uma opção muito importante. Lembre-se de na hora de salvar a imagem e em exportar como. Eu não recomendo você vir aqui em arquivo salvar. Ou salvar como. Salvar. Salvar uma cópia. Não vai ser legal pra você. A melhor forma de você exportar essa imagem é você vir aqui em exportar como. Tá? Exportar como. Vou apertar aqui no desktop. Vou exportar. Apertar exportar, pronto. Aí depois disso eu vou fechar aqui descartar alterações. Fechar novamente. E aí eu vou abrir e mostrar o milagre dessa textura aqui pra vocês. Eu vou vir aqui. Colocá-la aqui do lado. E venho aqui nesse material e vou adicionar ele agora aqui no SketchUp. Vou aqui na minha área de trabalho. Textura sem remendo. OK. E aplico. Deixa eu botar aqui dois. Olha só, gente. Que maravilha. Olha que beleza. Eu achei isso incrível. Olha que legal. Eu fiz a mesma coisa. Esse mesmo processo. Com essa textura daqui. Olha só como ela ficou aqui do lado. Aqui você ainda consegue ver uns rastros aqui. Mas, pô, você bota isso aqui no objeto e você nem consegue perceber. E aí ele dá esse realismo, ó. Você sai de uma textura toda remendada pra uma textura completamente uniforme. Bravo. Eu achei essa dica sensacional. E eu gostaria de dar apenas uma dica bônus que é como colocar a foto do seu cliente no porta-retrato. É algo muito simples de se fazer, mas algumas pessoas simplesmente não têm essa sacada. Então eu decidi mostrar isso pra vocês. Então, aqui, por exemplo, onde tem o porta-retrato, deixei aqui esse ponto vermelho aqui. Às vezes você bota um porta-retrato com a imagem aleatória de duas pessoas desconhecidas. Agora você vai e coloca a foto personalizada. Qual a primeira coisa que você precisa fazer é pedir a foto do seu cliente ou seja lá quem você deseja colocar no porta-retrato, né? Eu peguei uma fotozinha aqui, minha, bem bonita aqui. Uma foto antiga, inclusive. E vou adicionar essa foto minha lá no porta-retrato. Então, aqui está o 3D, bem bonito. Aí o que acontece? Você tem que entrar no porta-retrato, certo? No bloco do porta-retrato. E num local onde tem a imagem, você vem aqui, seleciona. Pode aplicar uma cor qualquer, assim, aleatória, na imagem. Só pra poder você adicionar textura. Em seguida, depois de aplicar uma cor aleatória, você vem aqui em editar. Depois vem aqui, nesse quadradinho. Vem aqui na foto que você deseja. Aperta em abrir. Acontece que muitas vezes a textura não vai ficar exatamente no posicionamento que você quer. Às vezes ele vai ficar maior, vai ficar menor. Mas aí o que acontece? Você pode mudar as medidas por aqui, ó. Primeiro você pode mudar a proporção delas por aqui. Que está nessa parte de editar. Então você pode chegar e diminuir um pouquinho. Aqui está 0,17. Vou botar 0,1. Aí ficou cortado aqui no meio. Aí você fala, poxa, ainda não ficou legal. Porque tem um negócio aqui bem no meio. Cortando a minha imagem. E aí como é que você faz para poder deixar exatamente o posicionado bonitinho aqui? Você tem que selecionar a face do SketchUp. Você não pode dar um duplo clique. Digamos assim, deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor que na imagem eu não estou conseguindo ver. No porta-retrato. Você tem que selecionar apenas a face do objeto. Se você der um duplo clique e alguma das arestas estiverem selecionadas, isso não vai funcionar. Você clica apenas aqui em cima da face. Clica com o botão direito e vai aparecer essa opção aqui chamada textura. Se você der um duplo clique e selecionar as arestas, essa opção da textura não vai aparecer. Então você vai clicar aqui, vai vir aqui em textura. Clica com o botão direito, vem aqui em textura. Posição. E aí vai aparecer essa imagem aqui muito louca. Aqui você tem a oportunidade de mudar a posição do porta-retrato para quando você quiser. Então eu peguei aqui e vou colocar. Nesse pontinho verdinho você ainda pode aumentar ou diminuir a imagem do porta-retrato e deixá-lo ele bem centralizado. Uma vez que você achou que ficou bacana, você clica aqui com o botão direito, aperta em concluído e aqui está ele. Aí olha que legal. Você agora tem, deixa eu excluir esse negócio aqui, um porta-retrato super personalizado aonde você pega, vou fazer um region render só aqui nessa regiãozinha do porta-retrato e apresenta para o seu cliente a foto dele ali. Ele está meio fora de posição aqui porque eu mudei a posição da renderização anterior, mas o objetivo é vocês verem aqui a foto. Fica muito bacana, fica muito realista e uma coisa que vocês ainda podem fazer, isso aqui é no V-Ray. Vocês estão aqui com a imagem selecionada, certo? Está aqui a foto do seu cliente, seja lá quem for. Você abre aqui o V-Ray no A7 Editor. Vai abrir essa imagem aqui. Inclusive, essa foi uma dica que eu dei ontem e vou dar de novo. Quando o seu material simplesmente sumir aqui do V-Ray, antigamente eu fechava e abriu aqui. Hoje em dia achei uma solução melhor, que foi basicamente você vir aqui, nesse conta-gotas, e seleciona uns 4 ou 5 materiais aleatórios na sua cena. Pega aqui isso, peguei o vidro, esse tecido aqui, despertador, pum, fiz aqui umas seleções aleatórias. Bem, se você fizer isso que eu estou mostrando para vocês e mesmo assim o material não aparecer de novo, ó, apareceu. Pronto, aqui. Agora você sai selecionando assim, você fecha o A7 Editor e sai selecionando o monte de material. Aí você vem, abre o A7 Editor, e aí pode ser que o material esteja lá novamente. Eu achei isso mais prático do que ficar fechando e abrindo o SketchUp o tempo inteiro. Então aqui está a imagem que você selecionou aqui certinho, né? Para dar um defeito bacana de porta-retrato, você vem aqui, nessa aba aqui chamada Reflection, e nessa parte de Reflection, a opção de você dar brilho na sua imagem. E o porta-retrato, ele tem o vidro na frente, né? Mas a gente vai colocar esse brilho diretamente na imagem para simular como se fosse um vidro na frente. E aqui, quando está tudo preto, significa que aqui não tem brilho nenhum. É um material totalmente fosco. Quando a gente puxa essa setinha aqui para o lado, esse material aqui vai ficar na cor branca. Uma vez que ele esteja na cor branca, a gente está dizendo para o Virei, Virei, eu quero que tenha mais brilho nesse material selecionado. Então eu venho aqui, ó, puxo, puf, até o final, e vocês vão notar aqui que ele ficou um material mais reflexivo. E aí, dessa forma, você ainda tem mais realismo, porque vai dar a sensação de que está com um brilhozinho. Se você quiser ainda melhor, você pode desabilitar essa opçãozinha aqui e aumentar esse valor. O que você está fazendo com isso? Aumentando mais o brilho. Vou desabilitar aqui ela e aumentar esse valor para 2. Aí ele vai ficar com ainda mais brilho e vai ficar ainda mais bacana. Pronto, gente. Então a aula de hoje foi isso. Temos aqui uma aula com conteúdo que vai fazer a diferença aí para vocês personalizar o projeto de vocês. E vamos ver aqui as perguntas de hoje. Ina, qual é a placa de vidro que você usa? Vou mostrar aqui qual é a placa de vidro que eu uso. É o GTX, GTX 1050. Essa é a placa de vidro que eu uso. GTX 1050. Deixa eu olhar aqui. Ah, coloca a textura ponta na cadeira. Quero ver como é que ficou. Vamos lá ver como é que vai ficar na cadeira. Para poder... Pronto, vou abrir aqui e vou adicionar a textura. Pronto. Qual é o processador? O pessoal está aqui perguntando. Meu processador é um Ryzen. 7000. Esse é meu processador. Ele tem 8 núcleos? Acho que são 8 núcleos que ele tem. Tá, vamos ver aqui na cadeira como é que ficou. Vou pegar aqui, pegar o conta-gotas e trocar a textura. Acesso rápido, textura sem remendo. Vou abrir. Vamos ver como é que ele vai ficar. Pronto. Por que que essa... Ah, vou fazer um conteúdo extra para vocês aqui. Por que que essa cadeira não ficou com esse remendo bonitão como ela ficou aparecendo cá? Existe um plugin chamado SketchUV. Ele é gratuito e você pode instalar ele de forma muito fácil. Vindo aqui em janela. Extension Warehouse. Anota isso, viu? Então, depois que você entrar aqui, você vai buscar por Sketch. Ah, primeira coisa. Quando você entrar aqui no Extension Warehouse, certo? Aqui no Extension Warehouse. Você só vai conseguir fazer download se você fizer o seu login do seu usuário. Você pode entrar com a conta do Google ou você pode simplesmente fazer uma conta no Trimble. Então, é importante. Se você não tiver feito esse login, você não consegue fazer um download. É gratuito, gente. Não paga nada. Você precisa fazer porque às vezes... Ah, ainda não estou conseguindo fazer download do plugin. Por que? Por que? Porque você não fez o login. Então, é isso. Então, SketchUV. Você vai pesquisar exatamente assim. SketchUV. SketchUV. É um pluginzinho gratuito, bonitinho pra você. SketchUV. SketchUp. Só que sem o Up. É o V. Vixi, fiz uma bagunça aqui. É SketchUp. Sem o P no final. Troca o P pelo V. E vira o plugin. O meu está aqui escrito Install. Porque eu já estou com ele instalado. Mas no seu vai ter Instalar. Você pega, puf, instala ele. Olha que bala o que faz esse plugin. Você vai selecionar a sua câmera paralela ao objeto que está com essas texturas muito loucas. Você vai entrar no objeto que está com essa textura muito louca. E geralmente isso acontece muito com bloco de qualidade. Ou seja, meus alunos do treinamento sempre sofrem isso. Porque eles sempre estão usando blocos de qualidade. Até porque eu dou um acervo de mais de 2.500 blocos dentro dos bônus. Estou dando muito spoiler pra vocês. Mas tudo bem. E aí, quando você está com um bloco de qualidade, você tem muitas vezes esse problema. Como é que você resolve? Você deixa a sua câmera paralela a esse bloquinho. E aí você clica nessa coisinha colorida do Sketch to V. O bloco que você deseja melhorar a textura precisa estar selecionado. Observe que a parte de baixo está selecionada. E a parte de cima não. Porque eu só vou mexer na parte de baixo por enquanto. Vou clicar com o botão direito. E vou aqui no Box Map. Ó. Box Map. Vou fazer aqui. Box Map. E olha só. Minha textura ficou perfeita. Gente, olha esses milagres que acontecem na sua vida. Que muitas vezes a gente não sabe por simples questão de falta de informação. E assim, eu tenho mais de 5 anos usando muito SketchUp. Muito V-Ray. E eu te entrego aqui de mãos beijadas aquilo que mais funciona pra mim. Então vamos seguir em frente. E agora eu vou fazer aqui. Com esse daqui da frente. Ó. Selecionei. A parte de baixo não está selecionada. Só selecionei a parte da frente. E é necessário. É muito importante isso. Você precisa estar com a sua vista paralela ao objeto que você quer transformar. Tá? Eu não vou me estender muito explicando todos os detalhes da lógica. Do que e por que isso está funcionando. Porque a live vai ficar muito longa. Só explicando apenas puramente o passo a passo. Se você entender a lógica, você vai conseguir entender ainda melhor como usar esse plugin. Mas como foi esse bônus extra, estou entregando aqui esse passo a passo pra não me estender muito. Tá a parte aqui selecionada, certo? Tem aqui o íconezinho. Você clica nesse íconezinho. Clica no botão direito e aperta no Box Map. Olha só o que temos aqui. Uma textura lindamente aplicada no seu projeto. E aí o que acontece? Ela está gigante. Está gigante. E a gente quer diminuir. Pra gente diminuir, a gente simplesmente precisa vir aqui. Eu vou pegar e diminuir o tamanho dela para vírgula 1. Ainda ficou meio grande. Vírgula 0,5. E olha só. Olha só. Vamos comparar aqui ela, bonitona, com aquela textura com remendo. Vamos botar a textura com remendo. Olha só como ficaria com remendo. Você apresentar seu 3D assim. E aí você vem e pode ter a oportunidade agora, com essa super dica que eu te dei hoje, de vir aqui e colocar uma textura sem remendo. E ó. Uh! Coisa massa. Legal, né? Então, vamos lá ver mais perguntas. Qual o V-Ray SketchUp que você usa? O V-Ray 3.4 SketchUp 2017. São esses que eu peguei. E no notebook gamer, dá conta dos programas assim? Ou fica com o computador de mesa? Vinícius. O notebook gamer dá conta assim. Eu tenho um notebook gamer e tenho o computador. Os dois são muito bons. Porém, é inquestionável que o PC de desktop, ele tem um desempenho muito melhor. Inclusive, você paga menos por um desempenho maior. Ou seja, você consegue comprar um desktop com qualidade maior e ir pagando menos. Pra você ter a mesma qualidade, em um notebook você paga muito mais caro. Recomendo algum livro pela sua postila, consiga ver essas dicas das aulas. Essa diz que é específico dessa aula, você não vai conseguir ver na minha postila. E eu não recomendo nenhum livro, porque até hoje eu nunca vi um livro mais completo do que a minha postila de V-Ray. Sem brincadeira. Olha que eu busco coisa pra caramba de V-Ray. E já comprei livro de V-Ray e mais me confundiram do que me ajudaram. Então, se você quer um livro, bala. Com quase 200 páginas de conteúdo completão. Vá na fé na minha postila, que ela vai te ajudar muito mais do que qualquer coisa que você vê aí. Você tem o curso de V-Ray 3.6? Eu tenho o de V-Ray 3.4. Mas eu tenho já alguns alunos que já se atualizaram pro 3.6. E eu perguntei pra eles. O curso tá dando pra acompanhar tudo direitinho? Eles falam que dá. Tá dando pra acompanhar, porque é praticamente igual. Só tenho pequenas funcionalidades específicas a mais no V-Ray 3.4. Como você faz pra baixar minha postila? Muito simples. Entrando no meu blog. Meu blog tem um bocado de coisa gratuita. Virrei pra sketchupblog.com. Você vai entrar aqui no meu site. A primeira coisa que você vai ver aqui é essa postila. Então você clica aqui nela. Aí você clica aqui nessa postila. Aí você vai cair aqui. Ó, a última vez que eu vi já tinha mais de 2.241 downloads realizados dessa postila. Tenho até que atualizar que já são mais. Aí você coloca o seu nome e seu e-mail e recebe aqui. É muito top conteúdo desse negócio. Sério. Porque quando renderiza a imagem fica com a resolução se tivesse estourada. Frederico, ó, vou te mostrar. Isso foi da aula de ontem. Então, ó, Frederico. Deixa eu te mostrar só essa coisinha aqui, ó. Vou abrir uma abinha aqui do lado. E olha só como essa imagem foi renderizada oficialmente. Ó. Olha a diferença. Essa é a renderização oficial. E essa daqui é a renderização depois de eu ter brincado aqui. E eu dei essa dica ontem, viu? Tô repetindo porque eu tô muito boazinha. Tô de bom humor. Então aqui eu vou mostrar pra vocês. Ó. Simplesmente, quando a imagem fica estourada. É porque tem muitos fatores. Não dá pra poder explicar. Como eu expliquei pra vocês no início da live. Existe aqui um passo a passo da jornada da renderização. Onde eu falo sobre iluminação. Onde eu falo sobre claridade. E assim, existe uma sequência de lógica de fatores pra poder você chegar na renderização realista. Eu não consigo te explicar a lógica de tudo nessa live. Mas eu consigo te explicar, dar uma dica bala aqui pra você. Que é o seguinte. Você aperta nesse primeiro botãozinho aqui do lado. E depois ativa esse Exposure. Deixa eu resetar ele aqui. Você vai ativar esse Exposure. Depois que você fizer essas duas coisas. Você vem nessa segunda iconezinho. Quando você clicar nele, sua imagem vai ficar toda borrada. Isso é o V-Hate mostrando onde é que tá com as imagens estouradas. Certo? Uma vez que as imagens estão aqui estouradas. Pra você resolver isso. Você vem nessa opção chamada Highlight Burn. Pega esse bonequinho aqui do lado e puxa pra esquerda. Você vê? Uh! Aí você vai ver as coisas sumindo, sumindo, sumindo. Puf! Sumiu tudo. Aí eu desabilito o botãozinho daqui de lado. E aí minha imagem ela fica com um aspecto muito mais realista e equalizado. Tá? Por que que minhas imagens ficam estouradas? É porque você não tá sabendo entender a lógica do V-Hate. Entender o que é a iluminação estourada e como resolver. Essa daqui é como se fosse um Band-Aid, sabe? É um Band-Aid. Deu ruim, a iluminação estourou. Aí não me deu aquela dica. Vamos ver se funciona. Tem vezes que não vai funcionar. Tem vezes que você vai ter que ir acessar outras alternativas. Que melhoram a qualidade do seu render e a claridade. Mas essa é uma das alternativas e ajuda bastante. Quanto às licenças desses programas, elas existem em Free? Sim, existe em Free. Existe o Trial do V-Hate, que é 30 dias, e o SketchUp Free. Ela tem algumas limitações, mas existe. Faz o render pra gente ver. Qual render? Esse aqui? Eu faço. Daphne. Meu curso é completíssimo. Do início ao fim. E a versão 2019 vai ser a última versão. Porque eu tô sempre atualizando as minhas aulas, fazendo, otimizando elas, deixando elas cada vez melhores. Disponibiliza o certificado sim, Frederico. Qual a diferença do V-Ray 3.6 por 3.4? William. Ela tem uma diferença muito sutil, tá? Ela... São apenas algumas configurações extras que tem no V-Ray 3.6. Mas a base, base mesmo, é praticamente a mesma. Eu particularmente gosto, gosto bastante do 3.4. Mas o 3.6, ah, tem um diferenciamento de... O layout é um pouquinho diferente. Mapeamento, quando você entra aqui, você vai se deparar com a ordem diferente. São os mesmos mapas, mas você vê com a ordem diferente. Aqui você tem mais uma opção de engrenagem, de renderização. Mas assim, que não prejudica... Uma pessoa que tá no V-Ray 3.4 não necessariamente vai se prejudicar por conta disso. Quando eu vou inserir uma fotografia, ao invés de eu criar um material, eu vou inserir uma imagem também. Sim, Daniela, exatamente. Pode vir mesmo. Essa é outra possibilidade. Vem arquivo, importar, né? Acho que é importar. Aí você importa a imagem, dá no mesmo. Funciona tão bem quanto o do criar material. É possível fazer animação no V-Ray? Assim, é possível, mas eu não recomendo. Eu recomendo ficar mais com as imagens. Você tem Insta? Quero seguir, claro que tenho. Álulas de V-Ray para SketchUp. Escreve lá, aulas de V-Ray para SketchUp. Esse é o meu Instagram. Na realidade, essa é todas as minhas redes sociais. Youtube, barra, aulas de V-Ray para SketchUp. Face e Insta, barra, aulas de V-Ray para SketchUp. Beijo, gente. Prazerzão aqui estar com vocês hoje. Tchau.